No Nordeste Mineiro, um homem de 58 anos, ele foi preso por matar um idoso de 63 com vários golpes de faca no peito. Segundo as informações, o suspeito ajudava nos serviços da propriedade rural, onde ocorreu o crime na cidade de Medina. A gente fala suspeito, né? Por questão protocolar mesmo, né? Mas aí o Fantônico vai contar aqui, se ele está acolhado, né? Já se sabe o motivo de tudo isso. Você tem informação lá de Medina pra gente, Fantônico? Por favor, bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomézio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomézio, mas você pensa numa história que, sinceramente, vai ter muito que ser explicada e investigada por parte da polícia civil. O delegado de Medina, o novo delegado de Medina, vai ter que se debruçar nesse caso aqui. O cidadão de 58, que matou de 63, estava, segundo informações, segundo o dono da propriedade, ele disse à APM que a vítima o ajudava nos trabalhos da fazenda. E ele dormia em um dos cômodos da casa, quando, de repente, ele escutou aquele barulho, aqueles gritos de socorro. E, quando ele saiu, ele, pra verificar o que estava acontecendo, ele viu o suspeito como segurando uma faca. Ó, pra você ver. E ele tentou fugir, mas foi pego, numa mata. A polícia chegou rapidamente e conseguiu prender o suspeito. O corpo do idoso foi levado para o IML e aí foram perguntar pra ele, mas vem cá, mas por que você matou o cidadão de 63 anos com vários golpes de faca? Ele disse o seguinte, que pensou que fosse um ladrão, que a pessoa entrou no quarto dele e ele pensou que fosse um ladrão e ele conseguiu pegar essa faca e matar o cidadão com vários golpes. Olha, igualmente, é a citação, são as alegações do suspeito por esse crime. Mas que vai ter muita coisa a ser explicada a respeito disso, a polícia não deu mais detalhes. Vamos aguardar as investigações, porque esse é o segundo crime, o crime contra a vida registrado no Nordeste Mineiro esse ano, Nicometes. É, Fantoni, e aí, qualquer explicação que vem, a polícia vai em cima, né? É, é pra ver do que se trata e tentar achar a real verdade, o real motivo, né? É, a gente fala assim porque a lei vai impor isso, né? Saber a motivação. Na verdade, justificativa pra matar alguém é quase que descabível, a gente não vai encontrar, né? Todo mundo alega ter um motivo, matei por isso, mas nada justifica, segundo a lei, nada justifica matar alguém, né? É, obrigado, viu, Fantoni, por sua informação. Daqui a pouquinho você volta. Paz para a zona rural de Medina, viu, Fantoni? Paz para toda a nossa região. Misericórdia, viu?